Oô, sapequinha, dá uma joelhadinha, dá uma joelhadinha, dá uma joelhadinha Que hoje tu vai, dá uma mamadinha, dá uma mamadinha, dá uma mamadinha Dá uma mamadinha, que hoje tu vai Dá uma mamadinha, dá uma mamadinha Que eu vou deixar Tu dá uma mamadinha, tu dá uma mamadinha Oh, mas que mamada legal A saliva da tua boca tá molhando o meu pau Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal A saliva da tua boca tá molhando o meu pau Oh, mas que mamada legal Ela vem bem saliente segurando o meu pilau Kaique DS, mano, a mulher sensacional Uau, bala cabeça no pau 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 Mama de joelho Que caiu, senta-me 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 Mama de joelho Isso é pior que sempre tem A sua vida foi amor Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado